O que for se pra mim foi o sol De uma noite sem fim Que acendeu o que sou E renasceu tudo em mim Agora eu sei muito bem Que eu nasci só pra ser Sua parceira, seu bem E só morrer de prazer Mas o seu acaso tem uma casa Em cartas de tarot Meu amor, esse amor De cartas claras sobre a mesa É a luz Meu Deus do destino Que surpresa ele nos preparou Meu amor, meu amor Estava escrito, nada estrela Sabe assim Você me deu atenção E tomou conta de mim Por isso minha intenção É prosseguir sempre assim Pois sem você é meu pensão Não sei o que eu vou ser Agora preste atenção Quero casar com você Meu amor, meu amor Estava escrito, nada estrela Estava feliz Caso do acaso tem uma casa Em cartas de tarot Meu amor, meu amor Meu amor, por esse amor De cartas claras sobre a mesa É a luz Caso do acaso tem uma casa Em cartas de tarot Meu amor, por esse amor De cartas claras sobre a mesa Não sei o que eu faço O acaso tem uma casa Transcrição e Legendas Pedro Negri